A graça e a paz do Senhor Jesus, abençoe você e a sua casa, que Deus possa verdadeiramente ser o centro do seu lar. Nós estamos aqui para abençoar você, abençoar sua família, para levar uma palavra de esperança ao seu coração, está aqui a boa notícia de Jesus, a palavra que é alento para nós, essa palavra que é viva e também eficaz, essa palavra que preenche todo o vazio do nosso coração. Nós estamos aqui nesse dia para se deleitar, deleitar na palavra, nas escrituras sagradas, porque a palavra de Deus transforma a nossa vida, ela conforta a nossa alma, ela aplana os nossos caminhos. Esse é o desejo de Deus e certamente é uma bênção para mim e para você. Eu quero compartilhar um texto com você falando um pouquinho sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre a nossa espiritualidade e sobre os milagres que tanto nós desejamos na nossa vida. O texto de Mateus capítulo 9, a partir do verso de número 1, diz assim, Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos, este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus, seus pensamentos, disse-lhe, por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Ele se levantou e foi. Nós vivemos em um tempo de aparências, onde fazemos tantas coisas a fim de mostrar, a fim de comunicar alguma coisa a alguém. Está aí, é muito acessível. As plataformas digitais, as redes sociais, onde tantas pessoas revelam alguém que não é verdadeiro. Uma imagem que não revela a sua verdadeira identidade. Sim, nós somos muito preocupados com a nossa estética. E talvez seja por isso que nós clamamos tanto a Deus por alguns milagres. E eu não estou dizendo que Deus não tenha prazer ou que os milagres não sejam de Deus, até porque uma vez Deus curando, era do seu propósito curar, nos abençoar com tal milagre. Mas o texto bíblico traz uma reflexão a fim de pensarmos sobre o relacionamento verdadeiro com Deus, ou uma vida transformada em relação aos milagres. Nós percebemos aqui algumas curiosidades no texto bíblico, que diz assim, olha, alguns homens trouxeram um paralítico deitado em sua maca, Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Meus irmãos, esse ponto tem algo tão interessante para a nossa reflexão, porque Jesus tinha poder para curar aquele paralítico. Jesus, ele tem poder sobre as doenças, Jesus tem poder sobre o maligno, sobre os demônios, Jesus tem poder sobre todas as coisas. E o que me chama a atenção é que Jesus, ao invés de virar para aquele homem e dizer, pode andar, seja curado, Jesus vai dizer para ele, os seus pecados estão perdoados. Tem de bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Isso traz uma afirmação e eu queria compartilhar com você. Essa afirmação é de que Jesus está mais preocupado com a nossa espiritualidade do que com o nosso milagre. Jesus poderia dizer para aquele homem, olha, levante-se, levante dessa maca, mas Jesus disse, os seus pecados estão perdoados. Tem de bom ânimo. Jesus está mais preocupado com o nosso relacionamento com ele do que com muitas vezes o nosso milagre. Eu volto a dizer, eu não estou dizendo que Jesus não possa curar você, ele tem poder, e até mesmo profetizo sobre a sua vida. Se você tem alguma enfermidade, está nos assistindo, seja curado na autoridade e no poder que há no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa tocar da planta dos seus pés até o topo da sua cabeça. Seja restaurado e curado no nome de Jesus. Seja curada e restaurada, você mulher, no nome de Jesus. Mas o texto, ele traz essa relação para mim, para você, Jesus, ele perdoa o pecado. Jesus se importa com o relacionamento. Isso aqui é uma expressão do amor do Senhor. Ele está dizendo, olha, o seu pecado está perdoado. Tem de bom ânimo. E diante desse versículo, também traz algo poderoso ao nosso coração. Porque o texto vai dizer que Jesus perdoa pecado. Meus irmãos, eu não sei se você sabe, mas a única coisa que pode separar você de Deus é o pecado. A única coisa. Você vai se lembrar de quando Jesus estava naquele clamor no Getsemane, no jardim. E então Jesus está com Deus, com o seu Pai, dizendo, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Jesus não estava dizendo que não queria morrer naquela cruz. Jesus não estava fugindo da crucificação. Jesus não estava com medo do madeiro. Não. Mas é porque Jesus seria o único momento, desde a fundação de todas as coisas, que Jesus se separaria do seu Pai, porque ele tomaria sobre ele o nosso pecado. Ou seja, o pecado é a única coisa que separa o homem de Deus. E talvez, Jesus diante desse paralítico, ao invés de pedir para que aquele homem, primeiramente, levantasse da maca, Jesus disse, Os seus pecados estão perdoados. porque o pecado é a única coisa que te separa de Deus. É por isso que eu digo que o texto é uma expressão de cuidado, de amor, de carinho. Uma expressão de relacionamento que Deus deseja ter com os seus filhos. Jesus está dizendo, Os seus pecados estão perdoados. Jesus está dizendo, Olha, eu quero me relacionar com você. Jesus está dizendo, Olha, eu quero estar perto de você. É o que Jesus está dizendo. Jesus perdoa pecado. Porque Jesus não quer ficar longe de você. Porque o pecado que nós cometemos é a única coisa que nos separa de Deus. É por isso que Jesus é enfático. Não é porque Jesus não quer te curar. Mas ele prefere ter você perto do que ter você curado longe. Existem curas que são o propósito de Deus. tudo é para a glória de Deus. Quando Paulo ele escreve aos romanos no capítulo 11 no verso de número 36 ele vai dizer porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Toda a nossa vida quer comais, quer bebais, tudo para a glória do Senhor. tudo quanto fizerdes a escritura vai dizer que seja para a glória do Pai. Entenda, meu irmão, Deus cura. Mas tudo é para a sua glória. Jesus prefere ter você bem perto dele do que muitas vezes ter você curado. Jesus pode ter os dois. Jesus pode curar você, mas Jesus quer você bem perto. e o texto ele traz esse recado para mim, para você. Diante disso o texto vai dizer alguns mestres da lei disseram a si mesmo este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos disse-lhes Por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande. Mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecado disse ao paralítico levante-se pegue a sua maca e vá para a sua casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. Entenda uma coisa aqueles que não querem nada com Deus nunca vão se alegrar com a sua espiritualidade. O grande incômodo daqueles que não viram o homem de primeira se levantar daquela maca é porque aqueles que não querem viver eles sempre vão contra aquilo que Deus tem para você. Todas as vezes que alguém não quer viver o que Deus tem eles vão criticar aquilo que Deus está fazendo. O texto vai dizer que eles começaram a blasfemar dizendo olha ele não tem poder para perdoar pecado sim Jesus tem poder para perdoar pecado ele perdoa o pecado desse paralítico ele cura esse paralítico e mais uma vez Jesus está mostrando o seu poder sobre todas as coisas eu vim aqui nesse dia dizer para você primeiro que Jesus te quer perto dele Jesus quer a sua família bem perto dele eu vim aqui te dizer que Jesus está preocupado com a sua espiritualidade busque o Senhor se dedique a oração se dedique as escrituras Deus Deus deseja falar com você e ele fala por meio desse livro ele fala por meio da sua palavra tudo o que Deus quer é que você e a sua casa esteja rendida aos seus pés eu vim aqui nesse dia dizer para você que muitos possam ir contra tudo aquilo que você deseja viver em Deus mas fique firme se entregue porque no final a Bíblia vai dizer que todos se encheram de temor o seu testemunho vai ser para a glória do Senhor aqueles que muitas vezes vão criticar por meio da sua oração por meio da soberania de Deus eles vão temer ao Senhor e vão entregar a vida ao Senhor fique firme a certeza é de que o Senhor perdoa os nossos pecados porque ele nos quer perto Jesus te quer perto não permita que pecado nenhum te separe de Deus porque ele naquela cruz ele se entregou ele morreu por você e você tem livre acesso a ele eu vim aqui nesse dia abençoar você e a sua casa eu quero terminar com uma oração pai que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos cada um que está nos assistindo que o Senhor guarde o coração e que todos nós possamos estar bem perto do Senhor eu oro para que o Senhor cure cada um que necessita de cura mas que acima de tudo o Senhor tenha todos nós em sua presença eu os abençoo no nome de Jesus Deus abençoe você guarde a sua casa guarde a sua família no nome de Jesus a paz não quer ficar um segundo por fora da nossa programação agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais não perca tempo acesse curta e siga-nos fique por dentro de tudo que acontece por aqui rede super inspirando você Música Música